Fala aí galera, beleza? Vim estar com vocês e é como tá ganhando este item, é um limited de IC gratuito, muito fácil de ganhar, tem 25 mil cópias. Você ganha nesse mapa do Walmart, link tá na descrição. Vocês tem que ir no mapa do Walmart pra teleportar no mapa que eu tô. Eu já comecei nesse mapa, galera, porque tem que coletar 50 doces, então eu vou explicar pra vocês tudo. Se você vir pela primeira vez, você tem que selecionar um patch fazendo o tutorial. Você vai começar aqui, você vai conversar com um NPC que fica aqui, seleciona um patch e você vai ganhar um patch. Depois que você ganhar esse patch, galera, você vai vir aqui pra fora e você precisa coletar 50 doces, tá bom pessoal? Você não pode sair do mapa que esses doces perde, tá bom? Então os doces vai ficar espalhado pelo mapa, são muitos doces, tá bom? E você usa o patch pra coletar esses doces daqui, tá bom? Tem esse daqui, mas é esse que vocês precisam, tá bom? Então vocês vão usar o patch que você ganhou e vai clicar e você, né galera, vai ter que fazer esse mesmo processo 50 vezes. Como vocês podem ver, eu já tenho 49, vai completar o número 50. Completou o número 50, você vai ganhar a conquista, tá bom pessoal? Então você vai aí, né galera, pelo mapa, vai coletando, ó, pra vocês podem ver, existe bastante. Aí quando você completar 50, você vai ganhar a conquista, tá bom pessoal? E aí você volta pro mapa do Walmart. Então pessoal, tem até ali, né galera, como vocês podem ver, o mapa do Walmart. Aí você volta pelo mapa do Walmart, tá bom pessoal? Aí, ó, e aí você vai poder, né galera, ganhar a conquista. Aqui no caso, falhou, mas não tem problema não, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, né galera, pelo mapa aqui, porque eu já ganhei a conquista, tá bom? Então, você vai começar nesse mapa aqui do Walmart. Se sua conta for limitada, em menor de 13 anos, você não consegue entrar no mapa. Então eu recomendo você criar uma conta nova, se você quiser muito item, tá bom? Então, né galera, eu já comecei ali porque tem que coletar 50 doces. Esse 50 doces, galera, não fica salvo, né, naquele mapa. Então, eu já comecei ali pra poder facilitar. Quando você completar 50 doces, voltar no mapa, né galera, aparece essa mensagem aqui, ó, tá bom? Então eu vou ensinar pra vocês agora, tudo que vocês precisam fazer. Vocês vão começar aqui, você faz o tutorialzinho nesse mapa, se você for novo, pra desbloquear o departamento. Mas a gente vai clicar aqui no cima do Walmart, vai clicar aqui em mapa. E vai selecionar, pessoal, a seção aqui, ó, né galera, departamento de patch. Aí vocês vão clicar, tá bom, pessoal? E aí você vai teleportar pra essa área aqui, né galera, que é onde você vai teleportar pra aquele mapa que eu tava, tá bom? Então vocês vão vir aqui, ó, e vão teleportar aqui, ó, tá bom? Aí você vai entrar no teleporte, tá bom, pessoal? E vocês esperam. Aí você vai teleportar pro mapa, né galera, que eu tava, tá bom? Então esse é o processo pra vocês ir até o mapa que eu tava. Aqui, né galera, eu vou aparecer em outro lugar porque eu já fiz o tutorial. Se você não fez o tutorial e estiver vindo pela primeira vez, você vai aparecer lá naquela área que eu mostrei pra vocês. Agora, se você voltar no mapa que você já fez, você vai vir, né galera, na tua casa. Aí é só você sair da tua casa, né, e ir na cidade, tá bom, pessoal? A cidade é pra cá, ó, como vocês podem ver. Aí é só você pegar um veículo que fica aqui, ó, né, aí você interage aqui. Eu já tenho um veículo porque eu creio que quando eu interagir aqui eu já peguei. Aí você interage aqui, ó, pega o veículo e aí você volta aqui pra cidade, tá bom, pessoal? Pelo que eu vi, é só na cidade aqui que tem o drop, tá bom? Aí você faz a mesma coisa que eu mostrei pra vocês, né galera? Vai lá e pega os doces. Eu já completei a missão, né galera? Então eu creio que não vai aparecer, tá bom? Então depois que você pegar, né, galera, escolta doce. Vai completar ali a missão. Você vai ganhar a conquista daquele mapa ali. E assim ganhando a conquista de completar os 50 doces, você vai poder voltar pro mapa do Walmart. E, né galera, você pode resgatar aí o item, tá bom? É muito simples e fácil. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom, pessoal? Agora eu vou ali voltar, né galera, pra finalizar. Vocês podem ver, apareceu uma mensagem aqui que eu já, né galera, consegui ganhar. Né galera, o item, vou voltar aqui, ó. Se você tentar clicar, né galera, em quest e vir aqui, ó, e tentar resgatar por aqui, galera, vocês não vão conseguir, tá bom, pessoal? Porque, pra resgatar o item, né galera, não é aqui, ó. Vocês podem ver, se você tentar resgatar, não vai dar. Aí vocês tem que vir aqui, ó, no teleporte. Então, pessoal, ó, no mapa. E vir na seção dos patch. E, lá naquele teleporte que você teleportou pra ir pro mapa, né pessoal, é onde você vai, né galera, tá resgatando o item, tá bom? Então você volta aqui, ó, pro teleporte. Vocês podem ver, o teleporte tá aqui. E o item tá aqui, ó. Aí é só você clicar aqui na plaquinha, tá bom? E aí, se você completou a missão corretamente, vai aparecer pra você comprar o item, você compra. Tá bom? Comprando o item, você vai ganhar no seu inventário. Galera, esse foi o vídeo, né galera aí. Se inscreva no canal, deixe que like. Eu vou ficando por aqui, nós estamos até no próximo vídeo.